Moradores do bairro Santa Clara 4 e Boa Esperança estão enfrentando transtornos por causa da chuva. Uma galeria que liga bairros foi destruída com a chuva. Vejam na tela. Boa Valdemar Turati, bem na divisa com Santa Clara e Boa Esperança. Estou eu aqui com o Marco Peregrino caminhando e eu encontro a nossa telespectadora, a dona... Marli Manoel da Cruz. Marli Manoel da Cruz, morena bonita. Posso lhe dar um abraço com todo o respeito? Olha aí, que bacana, que bamba. Toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória, seus dados a Deus. Muito bem. Venha cá, e aí? Você assiste o nosso programa em casa? Ah, não perca, um dia. O meu marido fica louco quando não te assiste. Como é que é o nome dele? Adevani Cesar de Paulo. O senhor Adevani Cesar de Paulo, ó. Tudo bom pro senhor aí? Ótimo dia, ótima tarde, ótima semana, ótimo mês e feliz Natal adiantado. Obrigado. Venha pra cá. Nós estamos caminhando aqui na rua e nós observamos que você estava vindo lá pra cá, né? Aham, tava. Você mora aqui pra cima? Eu moro aqui ali na rua Antena Pavan. Certo, e por que que você veio caminhando desse lado aqui da calçada? Porque dá medo de passar por ali. Do outro lado? É, dá medo ali, ali não tem... Tem três cavaletes lá? Tem, tem três cavaletes ali. Tem umas fitas isolando ali a passagem? Tem, tem, tem. Por que que tem cavaletes? Vem cá comigo, meu amor. Vem cá comigo. Como é que é o teu marido? Adevani Cesar de Paulo. Você é ciumento, ó. Morre de ciúme. Tô segurando na mão da tua mulher, da tua morena aqui, ó. Com todo respeito, claro. Sabe por quê? Já atravessamos a rua com segurança. Por isso que eu peguei na tua mão. Vem cá. Você tem filhos? Eu só tenho uma filha, chamada Marta. Marta? Um beijo pra você, Marta. Ô, Piazinha, vai lá pela frente lá, porque nós vamos mostrar a situação. Só não vá me cair na valetona aí. Se ele é o lobisomem, daí vai transformar lá dentro da... Como que é a história? É ele que é o lobisomem, não. Não, não é... Você não é o lobisomem, né? Esse aqui é o jovem. Maico Peregrino, conhecido por jovem. O jovem. O lobisomem... Grita aí, lobisomem? O lobisomem é outro. Gente, olha só o jeito que tá esse trecho aqui. Claro que choveu esses dias e choveu um monte, né? E aí, acabou derrubando aqui a estrutura dessa tubulação. Por isso... Maico do céu! Só vá até aí, louco! Se você der mais um passo, cai essa baranga aí, ô, meu Deus do céu. E o pessoal tá passando com medo aqui sobre essa tubulação, não é verdade? Sim, sim. Tão passando com medo aí. Criança, né? Perigosa ainda mais. Mas ainda as crianças, né? Porque a chuva da semana passada levou pedra, levou tubo. Olha onde é que tá lá, ó. Parte da tubulação lá embaixo. As pedras da estrutura aqui toda. E mais ainda, Maico. Mostra lá no barranco lá, ó. Olha onde foi parar um cavalete lá, ó. Até o cavalete não aguentou aqui e acabou caindo. De dia, as pessoas, elas ficam atentas porque elas vêem o cavalete. Vêem aqui a faixa de isolamento. E a noite, né? Então, aí, adeus Mariana, vai morrer fogado lá embaixo. É verdade? Se passar um cara meio borracho, é capaz de ir simbora. Adeus Mariana, como você disse. É verdade. Tá perigo mesmo. Nós estamos atendendo solicitação de moradores para chamar a atenção. Tá isolada a parte? Tá. Mas, e aí? Quanto tempo a Secretaria de Obras vai levar para consertar isso? Não foi a Prefeitura que estragou? Foi o tempo? Foi enxurrada? Mas é a Prefeitura que tem que dar aqui uma respostinha, né? Tem que dar iniciativa aí, né? Isso aí. Apressar, né? Apressar. É. Porque se der mais um chuvão igual aquele da semana passada... Ih, já era. Mas já era. Já era. Um abraço. A parte leva ao trabalho. Muito obrigado pela tua participação aqui. Ah, eu também. Muito prazer de se conhecer ao vivo e ao pôr. É nosso. Nosso prazer, mano. Eu moro aqui, não pago aluguel, tá? Muito obrigado pelo carinho. Valeu, valeu. Boa viagem para você, viu? Obrigado. Isso aí. Tranquilo. Chega lá tomar um café. Tá certo então. Isso aí. Vamos tomar um café. Bom dia, meu amigo. Tudo bem e você? Agora aqui é o seguinte. Você é de concordar comigo que tá feia essa passagem, né? Tá feia. Tá terrível. Você mora aqui perto? Tem que ver minha rua ali, o jeito que tá. Até agora ninguém... Como é teu nome? Luciano. Onde que é a tua rua, Luciano? É, Albino Franz. É fora essa aqui e na outra. O que que tá acontecendo lá? A chuva destruiu. Até agora nada. Vamos dar um pulo lá? Vamos. Obrigado.